Como toda tartaruga, levam minha casa comigo Que é feita de cascadura, pra proteger do inimigo E quando um lobo bem bobo, vem tonto e aparece E quer me comer, eu entro na cascadura Que é a casa da tartaruga Dona tartaruga, me deixe entrar Dona tartaruga, eu só quero conversar Dona tartaruga, abra logo essa porta Abra logo essa porta que eu quero entrar Deixa de ser bobo logo, cê não me engana não Vai embora seu lobo, cê aqui não entra não Deixa de lorota, cê não quer conversar Deixa de lorota, o lobo quer me jantar Como toda tartaruga, levam minha casa comigo Que é feita de cascadura, pra proteger do inimigo E todo lobo bem bobo, vem tonto e aparece E quer me comer, eu entro na cascadura Que é a casa da tartaruga Dona tartaruga, já perdi a paciência Dona tartaruga, vou usar da inteligência Dona tartaruga, se não dá mais pé Abra logo essa porta, eu entro pela chaminé Deixa de ser bobo, não existe chaminé Deixa de ser bobo, não existe chaminé Vai embora seu lobo, vai molar o cacaré Se você quiser, pode soprar com furor E dona tartaruga, gosta de ventilador Como toda tartaruga, leva minha casa comigo Que é feita de cascadura, pra proteger do inimigo E quando um lobo bem bobo, vem tonto e aparece E quer me comer Eu entro na cascadura Que é a casa da tartaruga Como toda tartaruga Leva minha casa comigo Que é feita de cascadura Pra proteger do inimigo Como toda tartaruga Leva minha casa comigo Que é feita de cascadura Pra proteger do inimigo La, la, la La, la, la Aplausos